O Piquet em segundo, ele já vem em velocidade máxima para acelerar, começa a prova. Começando a partir de agora o grande prêmio Aurélio Batista Félix da Fórmula Truck. Albert Valandrade na primeira posição, olha só onde vem o líder do campeonato. Leandro Totti para passar por dentro e ganhar a segunda posição, incrível! Bandeira verde, Bandeira verde, Bandeira verde relargada, Bandeira verde relargada porque a pressão é grande, Geraldo Piquet para cima do Goberval Andrade tentando ganhar a primeira posição. Hora de... Goberval praticamente em cima do Pestrunk, ele quer ganhar a velocidade e veio rápido. Pedaço de pneu para todo lado por conta daquele problema com o André Marques. Olha o Geraldo Piquet para cima, hein? Vai tentando por fora, Robert Valandrade por dentro. Pressão total pela primeira posição, a briga é bonita ali para a esquerda. Aceleração máxima para ele. Para ficar feliz, debaixo do capacete, Robert Valandrade. Faturando a vitória na oitava, oitava. Vamos de volta com a belíssima festa que faz aí o vencedor da prova. Rapaz, que lua bonita, estamos ao vivo ainda pela frente, viu pessoal? Medem para o Andrade! Medem para o Andrade! Levantem os troféus agora os minutos. E agora é o seguinte, agora vamos para o país do chão. E agora é o seguinte, agora vamos para o país do chão. Sobe o som. Sobe o som.